A graça e a paz do nosso Deus, Emerson Ilhéu aqui. Hoje esse vídeo é um vídeo em resposta a alguns comentários que vem aí no canal que eu acho incrível que ainda exista essa dúvida. Esse dia eu coloquei um pedaço do vídeo sobre o irmão José Nicolau que era o presidente da congregação cristã no Brasil, porém foi passado para trás, passar da perna, uma perseguição implacável, terrível aí do vice-presidente em conluio com outras pessoas, que foi o Jorge Cury que assumiu a presidência por alguns anos na congregação, mas embaixo de uma maldade, embaixo de corrupção, suborno, mentira, política e traição. Eu vi aqui até, andei pegando uns papéis, algumas questões, alguns documentos para eu poder ler e ver esse caso aqui totalmente, para não ficar aqui as pessoas falando que está criticando, está mentindo, que tinha outros canais, então antes que eu pudesse fazer o vídeo procurei ver melhor ainda a veracidade. Vocês vejam a situação, um presidente da congregação cristã no Brasil, como é o Cláudio Marsola hoje, foi passado para trás, derrubado, porque outra pessoa queria tomar o seu lugar, ele era vice-presidente e queria tomar o seu lugar, como é hoje, eu acho que o irmão Salvador Buena é o vice-presidente, não sei, mas ele era o vice-presidente, o Jorge Cury era o vice-presidente naquela época, e conseguiu derrubar o anjo José Nicolau com a calúnia e a ajuda de outros que foram subornos, passados por subornos. Eu falo às vezes aqui que as pessoas se gabam em falar em obra de Deus, que a obra de Deus aqui ninguém recebe, que ninguém recebe salário, mas as pessoas até, para conseguir estar nesse poder, ser alguma coisa dentro da instituição, qualquer cargo, se possível, ela pagaria. Isso é pior do que receber salário, é fazer pelo ego. A pessoa dominada pelo ego, pelo prazer de estar num poder, não está nem aí, você vai perder a salvação, de acordo com a conivência que ele é em algumas coisas, igual foi muitos na época do Jorge Cury, foram coniventes com o caso que fizeram com o irmão José Nicolau, a qual foi até na justiça essa situação toda. E eu vou deixar aqui o vídeo com umas escritas, que os irmãos vão entender, umas falas, e aí com a comprovação dos documentos, talvez esse vídeo fique cumprido, fique muito extenso, eu vou fazer uma parte 2 dele. Mas é interessante para lembrar, porque isso move uma certa situação dentro da instituição, entre os irmãos, e os irmãos falam, é tudo obra de Deus, é tudo homem, é tudo Deus que comanda lá, é tudo morrido pelo Espírito Santo. É interessante você relembrar essa situação toda aqui, porque alguns sempre falam isso, a conigação cristã é a graça, é o lugar perfeito, é tudo do Espírito Santo que impera. E aí tem até uns canais aí, que eu não vou citar o nome dele, porque às vezes ainda dá crédito para essas pessoas, que são da família que esteve nesse lugar, esteve conivente, viu tudo acontecer, que é na época desses, os de sempre, os Espina, os Oliva, os Cury, que teve tudo ali, parente, viu tudo isso acontecer e não fez nada. Como que pode isso? As pessoas são coniventes com certas situações de tirar a liberdade dentro da congregação, através de mentiras, de uma calúnia, e ficar nessa... Ah, Deus que vai... Eu recebi hoje um áudio, irmãos, esse canal me traz um pouco de esperança pela graça de Jesus Cristo, em saber que muitos têm acordado para o Evangelho e não têm sacrificado a sua própria vida, né, por nervosismo de passar por um lugar que fala que é a graça e depois ser excluído, chutado fora, mas pessoas que conheceram o Evangelho. Eu recebo áudio, converso com alguns irmãos, às vezes até atraso o meu vídeo para dar atenção para alguns irmãos que têm falado comigo por áudio, né, porque eu passo, quem pede, contato, e a gente conversa e ajuda muitas pessoas. Então a gente sabe de certas situações que as pessoas aí, elas defendem, né, elas têm medo do ministério aí, com injustiças, com calúnias, e é conivente, e a pessoa fala... Teve um irmão mesmo que falou que ele foi tentar voltar na igreja e estava indo bem, ele não podia ir aonde tiraram a liberdade, ou onde ele saiu, né, onde ele teve algum problema, porque não saudavam ele, não tratava bem, mas em outro lugar ele estava sendo bem tratado. Mas aí, disse que uma irmã soube que ele estava em outro local, encontrou ele na rua e perguntou para ele, ah, que bom que o irmão voltou, né, fiquei sabendo que o irmão está indo aí na igreja, mas o irmão buscou a Deus, né, buscou a Deus para ver o que o Deus fala, se ele perdoou o irmão. Olha que situação. Então, irmão, essa questão da religiosidade, ela traz pessoas hipócritas, fariseus, constrói essas pessoas. Agora a gente vai colocar aqui, né, esse áudio, os irmãos vão ver como que é a situação ali no Braz, aquele tal quartinho que eles têm aqui em todos os lugares, e na época do Jorge Curi ainda foi pior, porque existia o tal pecado de morte, precisou ele, após o falecimento, vinha algumas mudanças com o irmão Cláudio Marsola, então, por mais que falam, mas teve mudanças que Jorge Curi, por exemplo, na época dele, teve o problema com o Ministério de Jandira, que separou, né, com o Trevisan, as pessoas com o mundo, o David Trevisan, com o Samuel Trevisan, que foi o que teve a separação da igreja e fundou o Ministério de Jandira. Então, na época, Jorge Curi fez o Inário 5, na correria, ele, na presidência, por causa dessa separação. E aí, para ter a situação de separar a igreja com direitos, briga de direitos e toda essa situação. Agora a gente vai ver essa situação aí, nesse vídeo, e vocês vão ver, através de extrato bancário, telefônico, cartas da pessoa que confessou, recebendo um suborno para acusar o presidente, na época, José Nicolau, de algo para poder tirar ele do cargo e o vice-presidente assumir. Logo depois a pessoa se arrependeu, veio, foi atrás do José Nicolau, foi atrás do Braz, né, ficou sabendo que era uma mentira, mas o Braz nunca se retratou. Porque tem esse negócio que parece como é uma realeza, né, dos reis, que fica doente, não pode mostrar que está doente. Tem os seus problemas, mas não pode assumir certas situações. É por isso que o peso nas costas dessas pessoas, deles resolverem essas situações da grandeza deles, esses conchavos, situações lá, o peso deles é muito grande. Então, esses pequenos nessas cidades, que são perseguidos, que os ancião odeiam, detestam, quando tiram a liberdade, eles não gostam mesmo. Essa pessoa que está sem liberdade, para eles, acaba o amor. Eles não gostam. Simplesmente não gostam. Então, nasce de tudo isso que vem lá de cima. Essa raiva, né, esse ódio. E a gente vai colocar aqui, porque não é eu que estou falando tudo isso, eu estou inventando, são situações que ocorreram. E como aqui a gente fala, situações que ocorreram com verdade, então fiquem com esse vídeo. E o escândalo que marcou o declínio da Congregação Cristã no Brasil, foi do já falecido ex-presidente José Nicolau, caso que vamos abordar neste vídeo. A crise em que a Congregação Cristã no Brasil se encontra hoje, vem se arrastando desde o ano 2000, onde tudo era abafado e pouco divulgado. Mas hoje, com o avanço das mídias e redes sociais, tudo está saindo debaixo do tapete e vindo para a luz. E o caso José Nicolau é sem dúvida o maior escândalo de todos os tempos que tem como protagonista os falecidos anciões presidentes da Congregação. E esse fato até hoje, que tem causado prejuízos incalculáveis à instituição. De um lado, há os que argumentam haver um complô contra o Conselho de Anciões do Brás, enquanto do outro lado é apresentado evidências que comprovariam que a denúncia de homossexualismo e prostituição envolvendo o líder máximo da CCB, seriam falsas e forjadas pelo vice-presidente da CCB Jorge Cor e seu braço direito, o diácono Jeremias Guido, contra o ancião e atual presidente da CCB na época José Nicolau. Afastado de sua função no final de 2000 por outras denúncias, Nicolau, que teria sido alvo de um processo judicial movido por Mário e Lúcio. Nicolau teve sua credencial definitivamente caçada por ocasião de uma assembleia realizada entre os dias 9 e 13 de abril de 2001 pela denuncia apresentada por seu vice-presidente Jorge Cor e no caso do motorista Sérgio Anísio Soares. E nesta reunião, foi então que vice-presidente da congregação Jorge Cor e interveio para que Nicolau fosse de fato expulso da presidência e abriu-se assim caminho para sua própria posse. O que de fato ocorreu? Concluído o processo contra José Nicolau, Jorge Cor e foi empossado como o novo presidente da congregação cristã no Brasil e uma nova batalha judicial teve início. Jorge Cor e foi empossado presidente e José Nicolau seguiu impedido de exercer seu ministério. No entanto, passados alguns dias da posse de Cor e, o motorista Sérgio Anísio Soares, o mesmo que deu falso testemunho sobre Nicolau, teria se arrependido das acusações e procurou o ex-presidente para revelar os detalhes da conspiração criada por Cor e e Jeremias Guido. Mesmo após as revelações do motorista, nada foi feito pelo Conselho de Anciões para reverter o quadro. Jorge Cor e governou a CCB por 14 anos até o seu falecimento e enfrentou acusações de desvio de verbas, algo em torno de 20 milhões, acobertamento de anciões e falsidade ideológica. Juntamente com Jeremias Guido e Sérgio Anísio Soares Alves, o motorista. Cor e alvo de um processo impetrado na 8ª Delegacia de São Paulo. Inquérito policial 343-2008, com acusações de estelionato e crime contra a honra. Mas vale destacar que esse não foi o único caso de escândalo na época. Houve outros tão graves como este do caso José Nicolau e Jorge Cor e que vale a pena destacar. Dois anos antes, o comerciante e membro da Congregação Cristano Brasil de Astorga, Paraná. O secretário da Obra da Piedade, José Aparecido Cruz, se apropriou do valor correspondente a R$ 19.959,09. Inquérito policial 16-05, sendo processado e condenado pela Justiça de Astorga a pena de 0,3 anos e 0,4 meses de prisão. Processo 71-2005, Sorocaba. O ex-diácono Rodolfo Afonso, confirma ter se apoderado do valor de R$ 20.052,85. Inquérito policial nº 5106, 10º Distrito, sendo denunciado. Processo 1298-2006, 2ª Vara Criminal. Votor Antim. Foi instaurado inquérito contra o diácono João Varen dos Santos. Inquérito policial 47-06, 3º Distrito, o qual teria desviado todo o dinheiro que retirava mensalmente para ser entregue a uma viúva pobre, que faleceu meses depois. O dinheiro nunca chegou à destinatária, o que durou cerca de um ano. Aguardava-se novas diligências na época. Casos como esses demonstram que a corrupção saiu do alto escalão da Congregação Cristã no Brasil, havendo até mesmo denúncias de estelionato envolvendo anciões de outros países do outro lado do mundo. Além de processos judiciais, Jorge Cori foi combatido dentro e fora da CCB. Grupos reformistas, como a CCB Realidade do irmão Aguinaldo e o irmão Josué Vieira dos Santos, um dos primeiros a criticar e combater a cúpula do Brás em público e nas redes sociais da época, que vinculava denúncias contra o atual presidente e pregavam o retorno do irmão José Nicolau à presidência da CCB. E do lado de fora, outros reformistas como os ex-membros da Congregação Cristã no Brasil, Jair do Amaral e Dr. Ricardo Ada. Esses foram os responsáveis pelo início das críticas e o movimento chamando de reforma da Congregação Cristã no Brasil. Antes de colocar os áudios telefônicos e as demais provas e evidências do caso, vamos assistir o vídeo do ancião injustiçado José Nicolau, disto e abordado por alguns irmãos em um simples estabelecimento. Deus me ama, irmão. Eu tenho esse meu filho que é professor, tenho a minha filha que é médica, tenho o meu genro que é médico, tenho três netas que são médicas, então Deus me ama. O Brás ouviu o senhor e deixou o senhor se defender? Não, 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 não. O que que eles falaram? Não, quando era pra mim ir lá, eles falaram que não precisava de eu ir lá, que não tinha necessidade de eu ir lá, que já estava resolvido, que ia ficar do jeito que estava. E eu fui lá, e eu fui, eu, a minha filha, e o meu genro, e estava ali o, acho que era o Nito Cardoso, peraí, deixa eu ver. Ou era ele, não me lembro mesmo, mas acho que era o Monico. E que ele foi lá, aqui o seu Monico e a sua família quer falar aí, lá na reunião, né? E eles disseram assim, o que está feito, está feito, e não vai se desmanchar. Foi isso daí. Isso daí que eles falaram pra mim, ó. Tá pior do que eu. E depois vieram falar, falaram lá também, lá na Calaveres, falar pros irmãos lá, que eu podia fazer tudo, só que não podia viajar mais. Você sabe de que se alguém foi pago pra mentir nessa ação? Eu tenho. Sim, por exemplo. Eu acabei de falar agora pros irmãos. O Tadim Sérgio, o Serginho, né? E o Tadim Mário. Eles pegaram uma força, sei lá, pra fazer isso daí. E se não me engano, foi o Carlos Pavan que comprou o meu irmão. Comprou o meu irmão. Pra poder fazer isso daí. E eu tô sofrendo até o dia de hoje. É que eu vou fazer isso também. Agora faz um bom tempo, irmão. E eu não abrigo. Irmão Nicolau, o irmão sabe se eles têm algum... Não, não, não. E sobre o Cury, qual a participação dele? Sobre o Cury. Fala mais alto, meu irmão. Sobre o Jorge Cury, qual a participação dele? De quem? Do Jorge Cury. Do Jorge Cury? Isso. Aqui. A participação dele no meu caso? É. Ele veio lá na Casa Vila. Eu contei com os irmãos. Ele veio lá e trouxe não sei quantos ancientes. Encheu lá o pulpo de ancientes pra falar pra irmã Dado. Que eu tinha feito uma... Meu Deus do céu. Eu vou me lembrar o nome certinho. Não é imprudência, não. Eu vou... E por isso que eu não tinha mais liberdade pra poder viajar. Mas que eu podia fazer tudo lá em São Paulo. E eu peguei e falei pra eles. Mas escutas, vocês estão querendo me tirar do norte? Qual é a razão? Quando eu vou no norte, eu venho do norte, irmão. Eu trazia, levava pra eles todos os documentos do dinheiro que eu gastava. Quando eu voltava, eu apresentava o dinheiro. E eles me apresentavam. E sobravam, levavam pro diácono. Até os diálogos falavam, não, irmão Nicolau, fica pro irmão. Nós já demos baixa no livro. Fica pro irmão. O irmão tem sua desprezo. O irmão só trabalha pra obra de Deus. E todo mundo merece isso daí. E o curo mandou o senhor... Meu Deus, o 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 senhor converteu pra mim... Senhor Nicolau? O curo mandou mentir. Sobre quais acusações ele pediu pra mentir sobre o senhor? Eu não vejo falar mais perto do meu. O que vai falar? O que é que eu tinha? Eu tinha um particular com o senhor Sérgio e o irmão Mário. Eles vinham lá na minha casa pra orar, nós orávamos, e lá estava a minha família, estava a minha família. Nunca fiquei só vivo com eles. Nunca me tira. Sempre quando estava a minha filha, estava o meu genro, estavam os meus netos junto com a gente, compreendendo. E até a gente levava os irmãos que vinham lá visitar a gente, levava lá na copa pra tomar um café, um lanche, que Deus preparava, né? E lá no dia a Deus, que nunca faltou o irmão pra orar comigo, irmão. Sempre que Deus preparava o irmão pra nós orarmos. É uma desmantelha. É um irmão inocente mesmo, né? Irmão Nicolau, o que eu gostaria de falar é que no meu coração, eu ainda alimento uma esperança muito grande de servir o senhor, irmão. De voltar pro meu lugar, glória de Deus, santo Antônio Senhor, sabe por mim. De voltar pro meu lugar, de poder cumprir a minha missão na terra. É só isso daí. E como eu vou cumprir a minha missão? Eu tenho que exercer o meu ministério. Que Deus me deu. Não foram esses que me deu. Foi Deus que me deu. Foi a imposição das mãos de treze anciãs, irmão. Sobre a minha cabeça. Treze. Até me lembro direitinho que o irmão lá da... O irmão de... De Búfalo. Estava lá na minha... Na minha ordenação, irmão. O irmão precisava de ver que coisa maravilhosa, irmão. Eu não tinha, irmão. Eu não tinha como fazer um cafezinho pra esse irmão que vinha lá. E eu quando... Terminou a minha ordenação. Que eu fiquei confiado de todos os irmãos. E eu pensei... Ah, senhor, agora... Eu gostaria de levar os irmãos pra tomar um... Um lanche lá na minha casa. E eu não posso. Eu não tenho condições. Falando, tá? E foi uma surpresa, irmão. Uma surpresa que fizeram pra mim. E quando eu cheguei lá. Eu levei os irmãos lá. A minha casa estava lotada de servos de Deus. E tinha de tudo pra tomar o lanche, irmão. Tudo, tudo. Eu não gastei um real, irmão. Nem um centavo, irmão. Eu não gastei. Glória a Deus. O mandado fez tudo. Só pra encerrar aqui... Até a roupa, irmão. Eu não tinha roupa pra ter ordenado. Então eu falei, menino. Falei chorando pra minha esposa. Olha a roupa que eu vou pôr. Tá tudo desbotado. Minha camisa tá tudo rostida. Como é que eu vou fazer? Aí Deus preparou o coração dos irmãos. E me deram tudo, irmão. Até a meia, cueca. Tudo me deram pra mim, irmão. Mas você é me considero de ancião. Quantos anos? Eu fui ordenado no 1958. 58. No dia 8 de abril. 58 até 2001. 8 de abril, 58. E de cooperador quantos anos? 16 anos, irmão. 16 anos. Hoje o irmão está com quantos anos? Eu estou com 87 anos, irmão. 87. Nós sabemos que o irmão é inocente. Graças a Deus. Nós cremos. Deus conhece o meu coração. Meu Jesus falou. Pai, eles estão fazendo isso porque ela briga pelo poder. O Senhor é o primeiro ancião do Brasil, seja no mundo. E eles querem o seu lugar. Bom, Nicolau. Os homens da terra tiraram o seu título. Mas lá no céu não ainda é anuncião. Graças a Deus. Não. Isso eu tenho certeza de pessoas. Deus tem a irmandade e sabe. E o seu título vai ir na tua mão de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se o Senhor cometeu pra mim, irmão. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, irmão José Nicolau e irmãos. Todos os anciãs mais antigos e os anciãs atuais são a favor da volta do irmão José Nicolau porque nós temos viajado casa por casa, feito reunião com vários anciãs. Não vá que seja mesmo. O Senhor falou pra mim. É a palavra da boca do irmão José Nicolau. Eu ainda votarei que vou cumprir a minha carreira. Porque eu sempre falo pro Senhor. Senhor, como é que eu vou chegar diante de ti? Porque eu tenho minha carreira. A hora do Senhor já chegou. Dois minutinhos. Dá pra ele falar. Dá pra ele falar. Pode falar. Atenção. Todos os documentos que serão apresentados neste vídeo são parte do inquérito policial e do processo judicial. São Paulo. Inquérito policial 343-2008. No próximo vídeo parte 2. O áudio da escuta telefônica entre Jeremias Guido e o motorista Sérgio Soares sobre os valores da trama e a preocupação de serem descobertos. E tem mais. Imagens das passagens de ônibus do Sérgio até São Paulo para a reunião dos anciões. Ata de reunião em Uberlândia. Sobre a primeira denúncia contra o José Nicolau no caso Mário e Lúcio. Extrato bancário com os depósitos feitos na conta da esposa de Sérgio Soares, Ariana Cristina. Extrato telefônico que comprovam o contato entre Sérgio e o Jeremias Guido. A transcrição da conversa telefônica no inquérito policial. A carta de Sérgio Soares, confessando a farsa, a trama e contando toda a verdade e pedindo perdão ao ancião José Nicolau. A outra carta de confissão de culpa, mas agora do Jeremias Guido nove anos depois, Jeremias confessa a trama e a participação de Jorge Coure no caso. E pede perdão e solicita que Jorge Coure também faça a mesma coisa. Tudo isso no próximo vídeo, parte 2. É incrível que mesmo depois de toda essa situação, né? Teve o funeral lá no estacionamento da igreja do Jorge Coure com várias pessoas. Encheu a igreja, né? Que os irmãos têm esse negócio de... Às vezes não tá muito atenção com um parente, com um familiar. Mas quando é um homem assim, pra eles é um ícone, é um ídolo, não sei. Aí fica tudo ó, e não sabe o que passou na vida. É as mãos sujas dessas pessoas. Eu falo pra vocês que tem que tomar muito cuidado com isso. Seja você que saiu da congregação e está numa outra denominação. Não fique bajulando pastor e homens do poder. Vá atrás do nosso Senhor Jesus Cristo sempre. Respeite essas pessoas que estão na liderança eclesiástica. São pessoas que têm que ser respeitadas, claro. Mas não fique com idolatria atrás de homem. Isso não vai fazer bem pra você. Cuida da sua saúde. Vá se alimentar bem. Coisas saudáveis que Deus criou. Tira um pouco de alimento industrializado, porque você tem que cuidar da saúde. Essa situação toda que ocorre na instituição não faz bem. E muitas vezes sofrem injustiça famílias e famílias. E jovens, né? Os irmãos mais idosos aí ficam doentes numa instituição que nunca falou de saúde. Nunca proporcionou aí um ensino, uma caminhada, uma atividade física. E assim, a pessoa no seu físico é deixado pra trás. Porque muitas vezes acha que é vaidade. Mas passa por situações de extremo estresse na mente. Igual alguns irmãos vêm ao falecimento após tantas perseguições. Teve um caso que eu soube também de injustiça. Que o irmão depois de um tempo acabou vindo a falecer com sérios problemas. Aparecem várias doenças aí físicas, psíquicas. Pelo motivo da maldade humana, da perseguição. E muitos vão na igreja e ainda continuam. Porque, ah não, tem que servir a Deus. Não posso olhar pra homem. Aí ele vai lá ver uma palavra. Aí ele volta pra casa. Mas dali amanhã está do mesmo jeito. Vai na outra palavra. E o crescer da parte espiritual da pessoa vai ficando pra trás. Ela pensa que ela está bem. Mas ela não está bem espiritualmente. E muitas vezes na parte física. E essas partes, elas são as que a vida tende a encurtar. Então, se cuida. Né, irmão? Se cuida você. Busca Deus em oração. Busca viver a vida em Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo. E a instituição, você sabe que vai acontecer essas coisas. Briga de poder. Briga pelo ego. E é terrível. São pessoas que estão à frente de um povo. E esse povo vai adoecendo junto. Até o próximo vídeo que eu vou fazer a parte 2. Uma continuação. Fiquem com Deus. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Fiquem com Deus.